Tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo o mal Não há razão pra chorar O escuro é o coração Você vai sempre estar Meu amor, vou te compartilhar Meu coração, vou te compartilhar Oh, ah, sim Não me arrastou Meu amor contigo vai Contigo vai Oh, I love my heart, I don't see you